Um muinho ao relento vazio Dentro mora um coração que é do vento Sete chaves pra ser escadeados Uma abre a porta que é feita de aço A margem do rio que longe é vista Os olhos da águia que voa de cima Num cercadinho pintado de branco Sol escondido por trás das montanhas Um forte que já é conhecido Cavalos selvagens levando poeira A chuva fina que morda o chão Resaludou de uma antiga paixão Histórias lembradas, caminhos distantes Vidas passadas no muinho vão se encontrar Yeah 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 Oh, oh, oh Um tremor forte que já é conhecido Cavalos selvagens levando poeira A chuva fina que molha o chão Resala o odor de uma antiga paixão Histórias lembradas, caminhos distantes Vidas passadas no moinho vão se encontrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deu A hora que passa é marcar no relógio de ponteiro Cata, vento, chique, tag, um barquinho aventureiro A nuvem que voa, muda de lugar, muda de cor Várias formas, vários tons, mas existem exceções A vista mais linda termina no pro horizonte Onde a vida, a lua nasce, onde dá no sol quem canta Uma vela acesa, apesar que a parceira tem firmeza Dando às vezes a imaginação como é bom Então, aventura acompanhada Com os olhos fechados Prisos na contramão A rosa e o cravo O alecrim dourado Como um conto de fadas A ser desvendado No livro sagrado A rosa e o cravo O alecrim dourado Como um conto de fadas A ser desvendado no livro sagrado As gemas são rompidas Os índios e os calbóis Dão as mãos em um acordo Daqueles que somos nós A hora que passa a marcar no relógio de ponteiro Cata, vento, chique-tac Um barquinho aventureiro Uma nuvem que voa Mudar de lugar, mudar de cor Várias formas, vários tons Mas existem exceções Vista mais linda termina no pro horizonte Onde a linda lua nasce Onde dá-me um sol que encanta Uma bela acesa Prisada com a cera até firmeza Dando nas asas a imaginação Como é bom Então Aventura acompanhada Com os olhos fechados Prisos na contramão A rosa e o cravo O alegre em dourado Como um conto de fadas A ser desvendado no livro sagrado A rosa e o cravo O alegre em dourado Como um conto de fadas A ser desvendado no livro sagrado Onde as mães são rompidas Os índios e os cowboys Dão as mãos em um acordo Daqueles que somos nós A ser desvendado no livro sagrado A ser desvendada no livro sagrado Onde as mãos em umabeto A ser desvendado no livro As mãos em umоль Alarirlandos e osоюficionais Onde as mãos em umholder No chutes em um É um отделamento A hora que passa a marcar no relógio de ponteiro Cata, vento, chique, taca, um barquinho aventureiro Um lugar que voa mudar e lugar mudar de cor Várias formas, vários tons, mas existem exceções A vista mais linda terminando pro horizonte Onde a vida da lua nasce, onde dorme o sol quem canta Uma vela acesa, presa e parceira tem firmeza Dando às vezes a imaginação como é bom Então, aventura acompanhada, com os olhos fechados Prisos na contramão A rosa e o cravo O alecrim dourado Como um conto de fadas A ser desvendado No livro sagrado A rosa e o cravo O alecrim dourado Como um conto de fadas A ser desvendado A ser desvendado No livro sagrado As gemas são rompidas E os índios e os calbóis Dão as mãos em um acordo Daqueles que somos nós Amém A ser desvendado